Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, dando continuidade aos nossos testes com as farinhas nacionais na longa fermentação, nós testaremos a farinha de trigo Nita. Isso mesmo, muita gente escreveu aí nos comentários, também nos comentários lá no Instagram, pedindo que eu fizesse esse teste da massa tipo napolitana, né? Na longa fermentação, com a farinha de trigo Nita. Não é a Nita, tá gente? É Nita. Então, fica comigo até o final, sem pular partes, sem acelerar o vídeo, porque cada detalhe faz toda a diferença nessa receita. Roda a vinheta, editor, aqui eu já falei demais e o pessoal tá muito curioso pra assistir esse teste. Pessoal, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, é que eu não tenho nenhum patrocínio, nenhuma parceria das empresas de farinha de trigo. Apenas eu estou gravando esses vídeos, porque muita gente tem pedido que eu fizesse as receitas da massa napolitana com as farinhas nacionais. E por falar nisso, esses vídeos estão todos na playlist Testes com as farinhas nacionais na longa fermentação. E o link dos vídeos dos testes anteriores, eu estou deixando no card aqui acima e também na descrição desse vídeo. Pessoal, nós vamos dar início a nossa biga. Pra essa biga, nós vamos precisar de meio quilo, 500 gramas da farinha de trigo tipo 1, Nita. É uma farinha com 12% de proteína. Então, aqui mostra aqui, olha. Proteínas para cada 100 gramas, eu tenho 12 gramas de proteína. 12 gramas para cada 100 gramas, então quer dizer que eu tenho 12% de proteína, tá? Então, vamos abrir o nosso pacote. Então, vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho 300 gramas de água. Nós vamos fazer uma biga com 60% de hidratação e 2 gramas do fermento biológico seco. Se você utilizar o fermento biológico fresco, multiplique por 3. Gente, o ideal para o preparo da biga é uma caixa, né, como essa, que tenha o fundo reto. Então, aqui na farinha, eu já vou misturar 2 gramas do fermento biológico seco. Só 2 gramas mesmo, tá? Porque a biga vai ser maturada por 48 horas e já vou colocar a água. 300 gramas de água. Essa água é uma água filtrada, tá, gente? Chefe, mas por que você está fazendo a biga em todos os testes com as farinhas nacionais que você está fazendo? Eu estou utilizando esse processo, né, porque eu sei que vai ajudar muito a nossa massa a ganhar qualidade, ganhar leveza, alvéolos. E nós sabemos que as farinhas nacionais precisam de um pouco mais de qualidade, né, gente? Então, eu estou utilizando o mesmo processo em todos os testes, porque se der alguma diferença, nós vamos saber que é da farinha e não do método utilizado. Aí, gente, a biga, ela tem que ficar toda, assim, em grumos, tá, olha. Nada de deixar a massa compacta. Aí, pessoal, a nossa biga está pronta. Agora, nós vamos fazer o quê? Levar para a geladeira, numa temperatura controlada, entre 4 a 6 graus Celsius por 48 horas. Daqui 48 horas, a gente volta para fazer a massa final. Após 48 horas na geladeira e mais 6 horas que ela está na temperatura ambiente. É importante, após o período de maturação na geladeira, vocês retirarem a biga para a temperatura ambiente por algumas horas, tá? Nós vamos começar a nossa massa final com a água, tá? Eu vou colocar 60% de hidratação. Se for necessário, ao final do processo, nós colocamos mais água. E nessa água, eu já posso colocar toda a biga, certo? Hoje, nós vamos fazer essa massa no processo manual, tá? Nós já vamos abrir a farinha de trigo, tá? E colocar aproximadamente metade do pacote, tá? Aproximadamente meio quilo. Não precisa pesar aí exatamente, porque nós vamos acabar usando todo o pacote, tá? Então, vamos colocar aproximadamente metade. E agora, vamos misturar, né? Estou usando hoje aqui a minha gamela. Tem que misturar devagarzinho para ela não derramar tudo para fora, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com essa gamela. Já vou colocar mais um pouquinho da farinha de trigo, tá? Farinha de trigo nita. E usem esse processo aqui, tá, gente? Não adianta usar a farinha nita e querer fazer diferente a receita do chefe. Porque você não vai obter o mesmo resultado. Aí, gente, nesse ponto aqui, eu já vou colocar o sal. E aqui, 45 gramas do azeite de oliva. Então, aqui a gente já pode misturar. Daqui a pouquinho, a gente vai ter que colocar as mãos na massa, né? Literalmente, né? Aí, gente, já podemos colocar mais farinha de trigo. Aí, pessoal, a hora que começa a ficar mais difícil da gente misturar, né? Tá vendo? Já está embolando. Nós vamos colocar o restante da farinha de trigo, tá? Inicialmente, parece uma meleca, mas não é, viu, gente? É uma massa maravilhosa que está se formando aqui. A gente vai soltando toda essa farinha, né? Que está grudada aqui na gamela, olha. Tá? Para ela ir também incorporando a massa, né? Aí, pessoal, quando chega nesse ponto aqui, né? Que a massa já está quase toda incorporada. Então, nós vamos passar a nossa massa para a bancada. Então, a partir de agora, nós faremos de 10 a 15 minutos de sova, tá? Inicialmente, como a massa está bastante grudenta, nós faremos no método Bertinet, que é o método para as massas mais hidratadas, certo? Então, o método Bertinet, você pega a massa aqui, olha, estica e joga, certo? E dobra. Você vai ser tentado a colocar mais farinha de trigo na massa, tá? Mas você não vai colocar mais farinha. Gente, outra coisa importante que eu não falei é que a água, eu estou utilizando hoje uma água gelada, tá? Porque a temperatura está muito quente. Então, quando a temperatura está quente, ou quando você faz a sua amaceira, aí na sua amassadeira espiral, ou na sua batedeira planetária, use sempre água gelada, porque a massa não pode esquentar acima de 28 graus. O aconselhado até é que ela não ultrapasse os 24 graus. Se ultrapassar 28 graus, ela vai romper a rede de glúten, tá? Então, você vai perder a sua massa. Se você usar uma água quente, uma água morna, a fermentação vai ocorrer muito rápido e você não vai ter uma massa maturada, tá? Após aí uns 7 minutos, né, que eu estou sovando, vocês já podem perceber que a massa já não gruda tanto, né? Olha só, tá vendo? Mas vocês notem que ela ainda está rasgando, tá? Então, ela não está ainda no ponto de véu, não está no ponto correto aí para as nossas massas, tá? Então, vamos continuar sovando, ó. 10 minutos de sova, tá? Ainda se percebe que a massa ainda não está boa, né? Ela já tem mais elasticidade, certo? Olha, já tem bem mais elasticidade, mas ela ainda não está no ponto de véu, certo? Então, vamos sovar mais um pouco. A nossa massa já está bem mais macia, bem mais elástica, já não gruda tanto, né? E olha só como é que está a elasticidade dessa massa, né? Já melhorou muito. E nós vamos deixar essa massa agora descansar por apenas 15 minutos na temperatura ambiente, tá? Por que 15 minutos? Porque o dia hoje está muito quente. Nos dias mais frios, você pode deixar até 30 minutos. Então, eu vou pegar aqui o nosso bol, vou passar azeite para não ressecar a nossa massa, tá? Olha, aqui a gente prepara o nosso bolão. vou passar um pouquinho de azeite sobre ela, bem pouquinho mesmo. Aí, pessoal, após 15 minutos, olha só agora o ponto de véu, tá? Olha só. É isso que eu falo, se caso você sovou, né? Durante o tempo certinho, fez aí o seu papel. E a massa ainda não está no ponto de véu, deixa ela descansar um pouquinho e depois você olha, tá? Eu vou dividir essa massa para facilitar o estáglio. O que é o estáglio? É o fracionamento das nossas bolinhas, né? O fracionamento dos nossos panetes, tá? Gente, eu vou utilizar hoje para a maturação das nossas bolinhas esses potes de um litro, né? Mil ml cada um, tá? Para 400 gramas tem que ser o pote de mil ml, um litro. Eu pretendo fazer pizzas de 35 centímetros com bordas altas, né? Então eu vou fracionar bolinhas de 400 gramas, certo? Olha, quando a gente pega a massa e faz isso aqui, você vai fazendo isso aqui, já vai boleando aqui mesmo, gente, ó. Aqui dá para a gente calcular melhor o peso, ó. Tá vendo? Pessoal, agora a gente vai bolear, tá? Elas já estão praticamente boleadas, só vamos deixar elas mais redondidas, então a gente faz isso aqui, ó. Tá? Olha. Maravilha. Aí, ó. Aqui temos uma. Deixar elas bem redondinhas, vai fazendo as dobras para baixo, tá? Olha. Aqui mais uma. nós vamos passar um pouco de azeite no pote, porque senão a massa gruda toda aqui, tá? você tem que fazer isso para manter também a sua massa hidratada. Passa um pouquinho de azeite sobre a massa. E para você que quer aprofundar mais os seus conhecimentos, aprendendo a fazer pizzas fantásticas, pizzas diferenciadas, eu gostaria que você conhecesse o meu curso online Mestre da Pizza. Eu estou deixando o link lá na descrição para você clicar onde você vai ser direcionado para a página do curso e lá você vai ver todos os detalhes sobre as aulas. Terminando de assistir esse vídeo, vá lá então na descrição e clica no link. As nossas massas estão prontas, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar aqui nos meus potes 400 gramas e aqui 350 gramas. todos eles eu vou marcar aqui a farinha nita porque eu faço outros testes e eu não quero que se misture na minha geladeira. E agora então nós vamos levar para a geladeira para uma temperatura controlada entre 4 a 6 graus Celsius. Não se esqueçam disso, gente. Tem muita gente que anota todos os detalhes das minhas receitas, mas não colocam na geladeira na temperatura controlada. Não medem a temperatura da geladeira. não compram um termômetro de geladeira que custa barato. Precisa fazer cada passo da receita. Combinado? Aí pessoal, após 48 horas essa massa ficou também agora de manhã 4 horas na temperatura ambiente. Por enquanto a farinha de trigo nita se demonstrou eficiente na longa fermentação. a massa está bastante leve gente olha só muito bom mesmo por enquanto o resultado com a farinha nita. A minha gamela nova para quem ainda não conhece bacana então aqui nós vamos colocar sobre a bancada aqui gente o procedimento de sempre vamos empurrando as bolhas de gás que se formaram no processo da fermentação para as bordas. chefe não é bolha de ar não na verdade são bolhas de gás carbônico porque o gás carbônico é liberado quando o fermento se alimenta dos açúcares presente na farinha de trigo vai liberando o gás carbônico e por isso forma essas bolhas esses alvéolos olha só que molho maravilhoso gente um molho básico eu tenho aqui pomodoro e pelate folhas de manjericão azeite e sal mais nada agora gente vamos colocar a mussarela eu cortei em cubos para ela não ficar saturada no nosso forno quem não sabe o que é mussarela saturada assista o vídeo da aula do curso gratuito aqui no youtube curso pizzaiulos gratuito onde eu falo porque dos cortes da mussarela e nós vamos levar para o forno desse jeito depois eu vou finalizar com os tomatinhos cereja e com as folhas de manjericão e aqui a gente vem com a nossa pá e a gente dá uma ajeitadinha nela olha só que maravilha ela está deslizando bem aí pessoal o nosso forno lá roide está com a temperatura de 398 graus o teto e 339 praticamente 340 graus o lastro e o tempo eu programei para 2 minutos e meio mas eu acredito que com 2 minutos essa pizza já vai estar pronta se alguém quer informações detalhadas a respeito desse forno ou como comprar com desconto especial aos meus seguidores eu estou deixando um e-mail aqui é contato chefejosecarlos arroba yahoo.com tá e vou deixar também esse e-mail lá na descrição do vídeo para que você me envie um e-mail que eu vou passar para você o contato e todos os detalhes a respeito desse forno ok então vamos lá vamos colocar a nossa pizza muito bem e vamos marcar aqui o tempo aí pessoal 2 minutos e meio vamos ver como que está a nossa pizza olha só gente maravilhosa tá vendo gente se a gente não coloca a mussarela em cubos ela provavelmente ia saturar tá vendo olha só a massa gente parece que o resultado é muito bom nós vamos deixar a nossa pizza aqui sobre essa telinha por aproximadamente uns 30 segundos para ela não perder a crocância embaixo da massa enquanto isso nós já podemos colocar aqui uns tomatinhos cereja olha só que delícia para dar um colorido e também um frescor na nossa pizza tá olha olha só que maravilha esse é o verdadeiro manjericão italiano italiano tá gente manjericão que eu plantei aqui nos meus vasos né um sabor realmente delicioso viu gente e agora uma rodada de azeite né para dar aquele toque final especial para a nossa pizza primeiro 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 eu quero olhar a base da massa olha bem assadinha tá muito bem agora eu quero ver como que ficou a borda tá aí pessoal olha só essa borda o que eu percebi apenas dessa farinha de trigo é que ela deixa a massa um pouquinho amarelada ela escurece um pouquinho tá a farinha nita deixou não fica aquela massa branquinha mas o resultado excelente a massa está com aquela crocância externa somente ó tá vendo ó essa crocância somente externa mas por dentro essa borda está bem macia e agora então vamos para o nosso último teste vamos saborear essa massa né saborear essa pizza olha que maravilha de pizza gente sensacional olha aqui gente eu vou dobrar aqui no estilo italiano tá olha só gente está aprovadíssima a farinha de trigo nita muito bom o resultado mesmo gente a massa está perfeita a massa está muito boa podem fazer aí essa receita com a farinha de trigo nita que o resultado também é fantástico pessoal e só uma dica sobrou massa congela tá do jeitinho que ela está aqui ó na geladeira maturei por 48 horas o que eu vou fazer agora vou subir essas massas para o congelador eu vou apenas colocar esse pote dentro de um saquinho plástico né bem lacradinho para não correr o risco de entrar o ar do congelador para dentro da nossa massa dessa forma nós poderemos utilizar essa massa em até três meses tá em até três meses e no dia que eu quiser assar essas massas né fazer belas pizzas o que eu vou fazer eu vou retirar do congelador passar para a refrigeração né a parte de baixo da geladeira e vou deixar de um dia para o outro tá aí no dia seguinte eu vou retirar para a temperatura ambiente e fazer as nossas pizzas e não se esqueça ao terminar esse vídeo vai lá na descrição e clica no curso online mestre da pizza para você saber mais a respeito do curso para você conhecer melhor esse curso que está fazendo muito sucesso e está revolucionando a vida de muita gente eu quero uma vez mais agradecer pela sua presença receba um forte abraço meu pedindo a Deus que abençoe você e todos os seus familiares e até a próxima receita ou até o próximo teste se Deus quiser Música 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 Música